Tá fazendo o que aqui, não cansou de me agredir, de me ferir, me machucar? Que mais cê quer de mim, depois de decretar meu fim, de me excluir, de me deixar? O que você quer agora, chegando aqui a essa hora, pedindo pra te perdoar? Eu não sei se você lembra, mas eu sei, eu não esqueço, você disse que a vida sempre vai cobrar um preço. E o seu é me ouvir dizer, não dá. Eu não me curei, ainda dói tanto, eu só acordei e enxuguei meu pranto. Agora me escuta, você tem que entender, o mundo dá voltas, eu vou te dizer. Tô gostando de alguém, e não é você. O que você quer agora, chegando aqui a essa hora, pedindo pra te perdoar? Eu não sei se você lembra, mas eu sei, eu não esqueço, você disse que a vida sempre vai cobrar um preço. E o seu é me ouvir dizer, não dá. Eu não me curei, ainda dói tanto, eu só acordei e enxuguei meu pranto. Agora me escuta, você tem que entender, o mundo dá voltas, eu vou te dizer. Eu não me curei, ainda dói tanto. Eu só acordei, ainda dói tanto, eu só acordei e enxuguei meu pranto. Agora me escuta, você tem que entender, o mundo dá voltas, eu vou te dizer. Tô gostando de alguém, e não é você. Tô gostando de alguém, e não é você. Não é você. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beijo a minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beijo a minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Ela tem um brilho forte, brilha bem de estrela. Eu adoro vê-la, fazendo aquele amor, que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro. E me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beijo a minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beijo a minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beijo a minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. São difíceis de viver. Feito um louco na cidade com saudade de você. Durmo em qualquer lugar. Olhos vermelhos de chorar. É uma pena que você não consegue entender, meu jeito louco de te amar. E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu. E se eu for pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu. E se eu for pra sim por ela, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu. E se eu for pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu. Meus dias sem te ver. Dá vontade de morrer, eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer. E se eu for pra sim por ela, é que o amor dela sou eu. E se eu for pra sim por ela, é que o amor dela sou eu. E se eu for pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu. E se eu for pra sim por ela, é que o amor dela sou eu. E se eu for pra sim por ela, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu. E se eu for pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu. E se eu for pra sim por ela, é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu. E se eu for pra sim por ela, é que o amor dela sou eu. E se eu for pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu. E se eu for pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu. E se eu for pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu. E se eu for pra sim por ela, é que o amor dela sou eu. E se eu for pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu. Pai, senta aqui comigo que eu quero olhar Esse rosto que o tempo fez mudar Pai, sempre será o meu maior tesouro Pai, lembro que você disse um dia, filho O mundo lá fora apresenta um brilho É você quem vai descobrir se é pra cor Pai, você não errou, você tava certo Mas eu não tinha você por pé Pra me mostrar o caminho, pai E quando eu chorei sozinho, escutei seu grito Engole o choro que é mais bonito Menino que chora, pro céu não vai Pai, eu quero ouvir essa voz Cansada que um dia me falou de uma estrada Que a gente vai e não saber se vem Voz protetora que me disse tão forte Que existe azar, mas existe sorte Existe o mal, mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo Atrás do sucesso Eu desci no fundo Onde só quem busca um sonho vai Pai, eu não desisti Porque eu queria Na sua frente estar um dia Só pra dizer obrigado, pai Faz seus passos mais lento Sua voz tremendo Parece que estão me dizendo Meu filho, eu quero descansar Pai, você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato e guarde o chapéu E agora eu quero lhe cuidar Pai, a pele queimada A mão calejada É a história que já ficou marcada É o seu amor Que de mim não sai Pai, você é o herói Do filme de um filho Que agora sabe Que é ouro brilho O brilho desse Seus olhos, pai Pai, um filho não cresce É sempre menino Que cresce ao sonho Com seu destino Esse é o motivo Que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Ah Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter Amigo Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passiva Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigia Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter Família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passiva Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passiva Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Não é que eu queira ser seu dono E corações não param de atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou E me faz questionar se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar e deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Oh não, oh não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Já chorei pra valer, só pensando em você Já chorei pra valer, só pensando em você Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Até você Até você Até você Até você Até você Seja bem-vindo nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito povo aqui nesse fim de estrada Tem um ditado aqui no nosso recanto Que o povo com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Não repare minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada Ela é rota de trofeio Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira Aparecendo um fumaceiro Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim A minha água vem da ponte não tem cano Café coado no pano Meu açúcar é rapadura Mas é da boa Feita de cana caiana O melado dessa cana Adoça qualquer amargura Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia preparar Um branquinho com quiabo Aqui na roça eu não tenho tal do uísque Pra abrir um apetite Eu vou buscar um esquenta-rabo Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora que for embora Deixa a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio rouba a paz Invade o coração da gente E assim na noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio rouba a paz Invade o coração da gente E assim na noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço Sem direção Meu coração Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machuca demais Esse desacerto Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu me entrego 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 Eu juro não nego Eu me entrego Eu juro não nego Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor Eu me entrego Eu juro não nego Eu preciso desse amor Eu me entrego Eu juro não nego Preciso desse amor pra caminhar Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derrubo as barreiras Para o amor não existem fronteiras Venha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer doar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Se Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dá asa Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derrubo as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não tem hora de chegar Não vai embora Sei Não é questão de aceitar Se Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dá asa Mas volta pra casa A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dá asa Mas volta pra casa Faça Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Obrigado.